E aí gente, beleza? Primeira análise que eu faço nesse canal aqui sobre algum episódio de Skibe de Toilete. Vou fazer minhas análises aqui, todas as coisas secretas que eu vi, todas as falas do TV May, pra vocês ficarem sabendo como é as análises, como é aonde tá os negócios secretos e tal, 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 entendeu? Então, isso aqui eu quero fazer de especial de mil e seiscentos e poucos inscritos, vocês me ajudaram muito, muito obrigado mesmo. Eu estou agradecendo de muito, muito, muito agradecimento mesmo. Deus me ajudou muito e vocês também me ajudaram a conseguir essa meta que eu sempre sonhei. Eu tentei até fazer um bolo e postar lá na comunidade e tal, só que eu não consegui fazer o bolo. Por razões óbvias, ou não, né? Mas eu não vou explicar porque senão vai ter um monte de gente tacando hate nos comentários. Agora, bora pras análises, né? Porque o principal assunto desse vídeo é as análises. Então, a primeira coisa que a gente pode ver é só uma tela preta no começo. Depois é uma batalha normal, como sempre aparece nos novos episódios. Por isso que o Dafu Kibon não demorou dez dias pra fazer o episódio mesmo. Depois aparece um helicóptero, que a gente já viu muitas vezes, só que ele tá com upgrade. Que é quatro coisas, só que aí ele morre e é isso. A gente mata o Scriber de Toilete. E depois a gente vê que o nosso Dust Titan foi de arrasta pra cima, infelizmente, pelo G-Man e pelo cientista. Depois os cameramãs ficam com muita raiva e vão atrás dos caras, né? Porque eles tão com muita raiva mesmo, muita mesmo. Aí, aparece quem? Isso mesmo, o Dafu Kibon dando a faca pra gente matar o próprio Scribid. Depois a gente mata o Scribid e vai atrás dos outros, né? Porque a gente tá com muita raiva. E aparece o Gigantão Militar. Depois aparece o Speaker Woman e o Speaker Man, né? Pra matar ele. A gente continua correndo e aparece outro Scribid querendo atirar a gente. Só que a câmera, o Woman, salvou a gente e deu um like pra nós, né? Porque ela sempre dá like pra gente. Depois aparece o Aranhão, né? Com um negócio embaixo que eu nem vou falar. Aí depois aparece um Scribid infectado e depois aparece nossa querida TV Woman. Depois aparece as três Womans. E a gente salva o Speaker Man que salvou a gente num episódio que vocês podem ver. Que é um episódio bem... Depois aparece esse cara. Que eu não sei nem que ele é. Só que ele também tem a mesma coisa que a Aranha, que eu não posso nem explicar direito. Porque o meu canal também é pra criança, então nem vou falar direito. Depois a TV Woman fica brava com o cara porque ele é melhor que ela. Depois os caras dão a mão, tipo, parceiro. Aí depois aparece quem? Vou mostrar pra vocês no Zoom. Exatamente, o Cientista. Depois começa uma guerra, né? Porque os caras invadiram a base dos Scribid e aí o Scribid foi lá pra cuidar. Depois o TV Man, ele ajuda o Speaker Man. E a gente vai pro lugar onde a gente vai ser teleportado pelo gigante. Depois o cara fala um negócio meio estranho pra esse mutante que apareceu e matou o cara, né? Vai falar agora. Acabou de falar. E eu vou mostrar no reverso pra vocês. Depois disso, eu fiquei traumatizado, galera. Meu Deus, não tem como eu não ficar traumatizado com isso. E ainda tem outra fala dele que ele é mó ignorante. Fala sério. Cara, então eu esqueci de uma fala do TV Man. Desculpa, galera, mas eu esqueci mesmo. Então olha aqui, galera. Tá, agora vamos lá pras últimas falas do TV Man. Depois eu vou falar as coisas secretas desse episódio aí. Que não tem tantas. Eu já falei até uma. Não tem tantas, tantas, tantas coisas que eu descobri. Eu só descobri mais as falas do TV Man e tal. Essas coisas. Então é isso, galera. E também tem evidências que dá pra ver um pedacinho, bem pequenininho do Titan TV Man. A gente vai tentar ver. Então bora lá, galerinha. Primeiro, a última fala do TV Man. Na verdade, é penúltima. Bom, agora que vocês viram, né, a última fala, já dá pra perceber que é o Titan TV Man mesmo. Sabe por quê? Porque ele falou, sente falta de mim. Então se ele falou sente falta de mim, então significa que ele voltou. Vamos ter novas batalhas pelo jeito. Espero que ele volte no episódio 67, não no 68. Porque vai demorar dias e dias. Porque o negócio tá ficando tão doido, vai tão doido que demora dias e dias pra fazer animação. Coitado da Fooki Boom, né, cara. Mas eu acho que é o trabalho dele. Então, tipo, ele faz porque é o trabalho dele, é o hobby dele e tal. Ele gosta de fazer as pessoas felizes. Gosta de ganhar dinheiro. Mas não ganhar dinheiro, principalmente, entendeu? Ele gosta de alegrar as pessoas com animações, entendeu? Não entendo porque tem gente que não gosta dele. Porque, tipo, o cara, se você for pesquisar vídeos antigos do cara, provavelmente você vai gostar, cara. Porque, tipo, os vídeos antigos do cara é muito engraçado, muito engraçado. Eu ri horrores nos vídeos dele, cara. Eu ri horrores nos vídeos dele. Nossa, cara, eu gostei muito. E dá uma passada lá nos vídeos antigos dele também. Se inscreve lá no canal dele. O canal dele vai estar aqui na descrição. Se inscreve lá no canal dele. E bora lá pras coisas secretas que eu já encontrei aqui. Um toilete. Olha aqui, a TV Womens acaba olhando pras duas Womens. Eu não entendi. Parece que ela tá triste, sei lá. Tá, o vídeo continuou aqui, beleza. Foi eu que editei, cara. Tá achando que foi o vídeo mesmo? Então, galera, eu acho que provavelmente assustei muitas pessoas colocando uma tela preta e do nada começar a falar. Mas, tipo, eu vou falar um negócio. Eu tô procurando aqui o easter egg que o pessoal falou que tem uma tela da fukibum e tal. Até agora eu não achei, cara. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui acabado. Porque, se não, o Capicuti acaba com o aplicativo de fotos. Tipo, o aplicativo de fotos e vídeos tá todo arreganhado já. Por causa que eu fico salvando vídeo pra poder postar no YouTube. E aí, esse aí vai ficar de fora. Vai que algum dia eu faça um remake disso aqui. Vai que algum dia eu faça. Então, aqui eu já vou falar tchau pra vocês, tá? Um tchau pra vocês, tá bom? Amo todos vocês. Muito obrigado pelo 1K e 600 e poucos inscritos. Ai, eu tô amando, velho. Algum dia eu vou fazer algum bolo, tá? Mano, eu só tô imaginando algum dia eu ganhar minha placa de 100 mil inscritos. Se eu ganhar uma placa de 100 mil inscritos, cara, eu vou fazer bolo, eu vou fazer festa, eu vou fazer tudo. Mas, muito obrigado mesmo. De coração. De coração.